Fala galera do youtube, estamos aqui para um vídeo de uma falflete de celular e a gente vai jogar do início, não acho que eu vou ir nessa porque esse não é o início e a gente vai jogar uma falflete e tentar concluir as fases isso aqui é fácil, eu já completei ele inteiro, só que foi difícil, muito difícil era para saber que foi aquele trem, mas aqui tem uma talha e aí Nesse Fui Nesse, agora eu tenho que fazer essa parte que é fácil Só botar Meu Deus Já vou cair Desculpe Meu Deus Tch Assim Bota Eu me fico Tch 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 Meu Deus! Ah, tem como ter que pôr um ponto. Ah, vai cair um negócio aqui. Podes empurrar objetos com os teus pés caminhando sobre a plataforma enquanto segura numa parede. Não entendi muito, mas minha tática não é assim não. Minha tática é só pular e vai. Pular e passou. Agora a gente tem que segurar. Pular e passou! Droga! Põe! 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 Sobe, 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 sobe. Seja a força de um caminhão para passar esse trem. Eu não quero subir para aquele caminhão, porque o caminhão vai me dar raiva. Esse caminhão aqui me dá raiva. Eu não vou fazer a profissão de ter como fazer o primeiro. Eu não vou fazer a profissão. Eu não vou fazer a profissão. Eu não vou fazer o primeiro. Eu não vou fazer agora. Deixe, deixe ela. Avalem ela direito, vamos largá-la, vamos ver a sorte. Já descobriu uma porta de problema. É a sua, Chia. Estou tentando. Talvez eu consiga assustar uma caixa na luz. Vou ler uma vaca, veja muito bom isso. Assim. Bem-vindos. 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 Maravilha Maravilha Não Não Vai... Não, mano, eu quero que... Ah! Vou matar-te. Vou matar-te. Ah! Meu Deus! Ah! Ah! Não! 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 Vai! Consegui não! Meu Deus! Tosso! 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 Não tem como, não tem como, segurei, eu segurei, não, 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 Não tem como, não, 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 não Meu deus! Meu deus! Eu sou horrível, velho, nesse jogo! Eu desisto e vou ficar me matando agora! Eu desisto! Vou deixar a minha boneca cair! Opa! Não! Nossa! Quase! Eu desisto! 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 não pode ser e aí não pode ser no não 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 a barco o barco de manha droga oh não o 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